Oi mulherada linda do meu Brasil varoninho, hoje eu tô aqui fazendo meu vídeo no aconchego da minha cozinha porque o assunto é comida. Ó, e tô até de pijama, tá? Pra gente ter uma conversa assim bem descontraída, bem relaxada. Como vocês já sabem, eu tenho, acho que a maioria já sabe, quem me segue no Instagram, eu tenho compulsão alimentar. Então comida é um assunto sério pra mim. Eu gosto de comida, eu gosto de comida, qualquer comida, entendeu? Salgada de preferência, eu não gosto muito de doce. Mas eu tenho algumas comidas que são as preferidas. E aí eu resolvi falar, em vez de falar só o nome da comida, eu vou falar do estilo da comida, que engloba várias coisas. Então, por exemplo, a minha comida número um é a comida mediterrânea. O que é comida mediterrânea? São os grelhados, muito grelhado, pode ser peixe, pode ser carne, pode ser frango, muito azeite, muitos legumes grelhados e saladas. Eu amo isso. Amo, 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 amo. Entendeu? Então, eu, praticamente, a minha comida no dia a dia é muito esse tipo de comida, né? Mesmo porque aí engloba, inclui o churrasco, que eu sou louca pro churrasco. Então, se pudesse falar assim, qual que é a minha comida mesmo preferida da vida, é churrasco. Eu amo churrasco. Eu podia comer churrasco todos os dias. Comida número dois. Tinha que ser a comida brasileira, tá? Eu amo comida brasileira. Eu amo arroz, feijão, bife, ovo frito, uma salada verde, um legume cozido. Essa comida é a nossa caseira do dia a dia, né? Que é super popular no Brasil. É muito boa, é muito boa. E é saudável, tá? Não vem falar que a nossa comida não é saudável. É saudável sim. Meu problema é que eu como muito. Então, eu não posso ficar comendo arroz e feijão todo dia, porque eu não consigo comer uma colher de arroz, uma colher de feijão. Entendeu? Se é pra comer, eu gosto de comer a panela inteira. Adoro comida mineira, num fogão a lenha, então, meu Deus do céu. Eu adoro quiabo, frango com quiabo, torresmo, essas coisinhas leves, assim. Comida nordestina também, baião de dois. Caraca, o que é isso? O que é um baião de dois? O que é um feijão tropeiro? Meu Deus do céu. Então, eu amo comida brasileira. Então, essa é a minha comida número dois. Comida número três, comida italiana, claro. Quem que não gosta de uma boa massa e de um bom risoto? Eu adoro, tá? Claro que a comida italiana tem outras comidas. Tem ossobuco, tem alguns... Muita comida milanesa, os parmejanas, né? Então, essa comida italiana, apesar de ser uma comida que eu não como muito, raro eu comer, eu até evito, porque é puro carboidrato, mas eu adoro um bom macarrão. Macarrão com molho vermelho, macarrão com molho branco, macarrão gratinado, risotos, em geral, eu gosto de todos. Então, minha terceira comida, a minha preferida, são as comidas italianas. Comida número quatro, comida árabe. Adoro, adoro esfirra, quibe, tabule, fatushi, adoro os kebabs, adoro. Eu como mais comida árabe do que comida italiana no meu dia a dia, assim. Final de semana, quando eu saio, eu adoro em restaurante árabe. Mas, eu tô falando árabe, tá? Mas aí, cabe comida turca, todas essas comidas esquisitas aí dessa região. Tá? É muito, muito, muito bom. E saudável também, eu acho saudável. E, por último, as comidas asiáticas. Meu Deus, como pegou... Não, comida japonesa. Como caiu no gosto do brasileiro. E no gosto do mundo inteiro. Mas comida japonesa é o tipo de comida que tem dia que você tá com boca de comida japonesa. Tem dia que você tá com paladar. Você comer comida cru, aquele peixe cru. Os rolls e tudo mais. Não é sempre que você... Eu, pelo menos, não é sempre assim. Ah, eu posso comer comida japonesa todos os dias. Não é assim. E eu também, eu sei que eu como meio errado, tá? Porque eu gosto de encharcar no shoyu. E o correto, o japonês, ele só dá uma passadinha no shoyu, assim. Eu gosto de shoyu. E os preferidos, pra mim, dos japonês são os rolls. Os rolls. California roll. Tudo quanto é roll. Olha, eu fico até salivando. Como que pode uma pessoa falar de comida, como é que ela salivar? E já que eu falei pra vocês que comida é uma coisa séria. E falei pra vocês quais são as minhas cinco comidas preferidas. Eu acho importante eu falar aqui rapidinho o que eu não como. Rabanete. Dobradinha. Ah, não vem falar, mas a minha mãe faz uma deliciosa. Não interessa. Não como, não tenho coragem. Coisa da minha cabeça. Alite. Não como alite, alite ela. Nada que tenha esse gosto de peixes muito acentuado. Não como caviar. Ah, pode ser chique, pode ser caro. Pode ser o que for. Não como. Eu vomito se eu comer. E eu não como bolacha recheada. Detesto. Que coisa, hein? Olha a boca santa que eu tenho. Caramba. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. É um vídeo simples. Mas tá na moda fazer meus cinco mais de tudo. E eu achei legal falar minhas cinco comidas preferidas. Porque afinal de contas, comida é vida. Tá? E eu vivo pra comer, não como pra viver. Espero que você tenha gostado. Se gostou, dá like. Se não gostou, fica quieto. Não conta pra ninguém. Muda de canal. Mas depois volta semana que vem pra ver se tá uma coisa melhor. Beijo!